A rainha está de volta, finalmente galera, seu trailer revelação de Sindel, Imortal Combate 11. A Sindel que é clássica, não podia faltar, obrigada de bom por trazer ela, eu gosto muito da personagem. Estão falando que está animal, mas eu não quero saber, não vou ficar de conversa, quero assistir. Vai ser um react, vamos ver o que vai acontecer, estou curioso. Bora lá. Ah, está dublado, hein. Demais ela, né, cara, está lindona. Oh, grab, grab. Legal. Uou! Houve um grito ali, hein. Ah, aquela imagem... Nossa! Ok. Nossa! Eu sabia, velho, que ia vir um grito desse com o Crash Ball. Ah, o teleporte, né, tipo, o queixinho. Eu ia usar esse bastão também, ok, grito embaixo. Hum, esse grito é interessante, hein. O que? Opa! Fatal Blow. Ah, eu não uso nenhum grito no Fatal Blow, né, mas tudo bem. Gostei, gostei do Fatal Blow. Parece, lembra um pouco do Shao Kahn. Tá, por... Dividiu o cara no meio, mano, do céu. Além de dividir, arrancou o pé. Nossa, essa finalização, curti também, hein. Muito louco. Curti, curti demais, mano. É. Shang Tsung, Nightwolf, Exterminador, Sindel. Ok. Agora falta só o Coringa e Spaw, basicamente, né. Tá chegando. Tá vendo como o tempo passa rápido, mano? Muita gente falou, ah, vai demorar, vai demorar e tal. Já tá chegando. Olha, mano, a Sindel tá muito linda, mano. Tá demais. Não fala sério aqui. Hã? Pacote de skins Terror Gótico. Pô, skins... Mano, essas skins tão show, hein. Curti pra caraca as skins, mano. Muito louco. Ah, que clássico Cascade. Pô, show. Show de bola, mano. Galera, a Sindel tá demais. Curti muito. Nossa, cara. Curti demais mesmo os golpes dela. Mostrou as três variações aí, aparentemente, né. O Fatal Blow, ela não deu nenhum grito. Apenas jogou ele pra cima com o cabelo. Rebimbou pra baixo. Jogou. Meteu a... Essa lâmina dela. Esse bastão com a lâmina, né. E o Fatality, que sensacional, né, cara. Curti demais também. O grito dela, na verdade, sai... Essa é uma alma, né. Uma caveira. Muito, muito, muito louco, cara. Essa... Essa ideia e tal. Curti bastante, ó. Essa roupa clássica dela, né, aparentemente. Muito louco. É isso aí, galera. Depois a gente faz uma análise com mais calma. Simplesmente sensacional. Adorei a Sindel. É... Vou jogar um pouquinho com ela. Sempre jogo um pouquinho. Mas vou mostrar algum... Então, ao menos um combo com ela aí vai ter no canal. Um combo... Vamos ver como é que ela vai sair, né. Ela, aparentemente, tá um... Um jogo de bastante estratégia. É... Depois da Jade. Primeiro personagem que tem um bastão. Né. Bem... Bem interessante a ideia. Esse Crash and Blow, meu amigo. Das nadegadas. Surreal. Muito louco. É isso aí, galera. Se você curtiu, já se inscreve. Ative o sininho. Espero que você tenha curtido a Sindel. Eu adorei. Logo, logo, traremos mais novidades aqui para o canal. Ativa o sininho. Se inscreve. Até o próximo vídeo. E falou, mano. Valeu!